Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Eu sou o Rio Goli Fagondes, hoje é dia 28 de setembro de 2020. Quero mandar um alô pra Ligia Maria, mandar um alô pra Iracema, não lembro o seu sobrenome agora, né? Mas mandou um alô pra Iracema, que também comentou agora há pouco no vídeo ali da resposta bem dada de Bolsonaro. E Ivanete Pauli, foi a primeira hoje, né? Um abraço aí. Benedita também comentou ali no outro vídeo também. Um abraço pra vocês, Rita de Cássia, enfim. Gente, vamos à matéria. Presta atenção. Vocês estão lembrados daquele caso do irmão do prefeito, né? Que matou o candidato a vereador em Minas Gerais, patrocínio, por conta aí que ele tava mostrando uma obra irregular, que por acaso o irmão do prefeito era o secretário de obras e o responsável pela tal obra. Vamos à matéria? Olha só. Acusado de matar candidato em MG se entrega à polícia. Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Acusado de assassinar o candidato a vereador Cássio Rimes, PSDB em patrocínio Minas Gerais, o ex-secretário de obras da cidade, Jorge Nara, garante que agiu por legítima defesa. Gente, vocês viram que o cara tava gravando, isso foi numa live, né? Eu queria entender que legítima defesa foi essa, porque o cara tava gravando o vídeo e você vê que o secretário, ele não conversa, ele não chega, não, ele já vai direto em cima do cara, avança em cima lá do candidato a vereador, literalmente, ou seja, legítima defesa é você se defender e não você agredir, né? Enquanto o secretário prestava depoimento, no domingo 27, houve protesto na porta da delegacia. O candidato foi morto na quinta-feira 24, depois de fazer uma live nas redes sociais. Na transmissão, ele mostrava obras que estavam sendo feitas em uma avenida da cidade, próxima ao imóvel, onde começaria a funcionar o comitê de campanha do prefeito da cidade. Deixa eu ver aqui. Beromar, irmão do ex-secretário. O candidato, a vereadora, afirmava que a obra era para beneficiar o comitê. Conforme noticiou, o ex-secretário chegou ao local onde estava, e, enquanto ele fazia a filmagem, se aproxima e toma o telefone celular. O candidato, então, vai até a Secretaria de Obras em busca do aparelho e encontra Jorge Mara, que o mata com quatro tiros no meio da rua. A legítima defesa foi justificada pelo ex-secretário por causa da discussão que teve com o candidato nesse momento. Ainda não foi divulgado o endereço da prisão onde Mara está detido. Ele se entregou à polícia no domingo. As negociações com os advogados do suspeito duraram dois dias, com prisão preventiva decretada pela justiça na semana passada. E aqui está a matéria, né? Eu não entendi essa legítima defesa, não. Porque, assim, o cara deu quatro tiros no cara, meu irmão. Não parece legítima defesa, não. Geralmente, você dá um tiro. Dois mais quatro. Pá! 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 Será que ele estava com a matradora? Aí, talvez, talvez quatro tiros. Ele apertou, segurou, solta. Não. Quatro tiros. Então, o cara deu quatro tiros ali. Pá! 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 Ou seja, não parece ser uma legítima defesa, não. Está mais para um descarrego de raiva, né? Ali, uma bronca. O cara foi buscar o celular. Não teve a... Eu não entendo. Até agora, não se... A única coisa que se entende é... Você vê. Para você ver a questão da legítima defesa, como ela não cola. No momento que o cara toma o celular do vereador, por que o vereador ali não agiu com truculência? Por que não voou em cima do cara? Não parte para a porrada? Não agarrou no pescoço do cara? Não se pendurou no cara ali? Estava ali. O cara acabou de tomar o celular do candidato a vereador. Perdão, falei verdade, mas é candidato. Tinha acabado de tomar o perdido do celular na mão do cara. Por que não voou em cima do cara, mano? Ali? Eu não entendo. E, inclusive, o próprio candidato, quando o secretário fala, ó, o secretário está chegando. Ele fala, secretário, está chegando aqui. E vem me agredir. O que a gente vê na filmagem? Eu mostrei a filmagem para você. O cara não fala um A. O cara não fala um A. O cara simplesmente chega, avança em cima do cara, toma o celular e pronto. Já era. O cara vai atrás do celular dele na secretaria. E aí? No meu ponto de vista, eu posso estar errado, mas no meu ponto de vista, o único que demonstrou agressividade aqui foi o secretário. O ex-secretário. Agora é ex-secretário, né? E agora ele aparece com essa história de legítima defesa. Bom, para justificar uma legítima defesa para o cara usar uma arma e disparar quatro tiros no outro, no mínimo o cara devia estar armado nem que seja com um pedaço de, sei lá, quem sabe com um palito de dente para dizer assim ia me furar. Mas, pelo que tudo indica, o candidato a vereador não possuía nenhuma arma. Agora, uma coisa que eu acho interessante, gente, é o seguinte. É aí que a gente vê também o outro lado da hipocrisia. Você e eu andamos desarmados. Aí um cara desse, secretário, irmão do prefeito, um cara desse pode ter uma arma. Aí você vai falar, Ah, mas a violência que deu aí, tá vendo? A violência. Bom, realmente, o cara usou a arma e matou o outro. Agora, a minha pergunta é, se o outro tivesse uma arma também, será que o cara não tinha pensado duas vezes em sacar a arma? Né? Ou, talvez, né, o fato do candidato a vereador ter uma arma também legal teria talvez evitado até a aproximação desse secretário. Talvez ele tenha falado, vou me aproximar não, o cara tá armado, pode ser que de zebra ali. Não, mas o cara, ele teve todas, toda a agressividade pode se dizer a seu favor. Ele tinha uma arma, ele se aproximou do cara, ele agiu com agressividade. O cara foi atrás do que era do celular dele. E acabou levando quatro tiros. Então, é bem complicado, gente. Eu fico olhando assim e falo, Cara, aí você fala, aí depois vamos colocar isso aí no índice como fatalidade de arma e vamos ser contra as armas. E aí eu discordo. E aí que eu discordo. Porque um cara desse fez o que ele fez justamente porque ele podia ter arma e o outro não podia ter arma. Ou seja, uns são privilegiados e podem se defender. Outros não podem se defender. Talvez se os dois tivessem equiparados no mesmo... Ah, e se os dois não tivessem arma? Bom, quem sabe o secretário não agarrasse no pescoço do outro, quebrasse o pescoço do cara. Vai saber. Né? Uma pedrada. Enfim, quem quer matar, meu filho, não precisa só de arma, não. Tem outro tipo de... Mas, enfim, continuando aqui ao que interessa. Tá aí o secretário, o ex-secretário se entrega. Teve protesto na frente. Eu não acredito. No meu ponto de vista, não cola aqui a legítima defesa. Até pra quem viu o vídeo. Se o ex-secretário estivesse chegando e falava... Rapaz, faça isso não. Faça isso não, cara. Isso aí tá errado. Você tá fazendo um negócio errado. Não escolhamos com a obra, não. Cara, tinha se discutido, né? Tentado. Mas não. Ele chega... Eu acho que o cara nem imaginava que tava sendo feita uma live, né? Eu acho que ele acreditava que ele tava filmando pra depois enviar isso daí. Por isso que ele vai lá e toma o celular. Porque, vejam só. Se tá sendo feita uma live, gente, o negócio tá ao vivo nas redes sociais. Correto? Tá ao vivo nas redes sociais. Então não adianta você tomar o celular porque é instantâneo. Você tomou o celular e o que vai resolver depois? Nada. O vídeo já tá... Já tá no ar. Já tá na internet. No caso daquela, no Facebook. Já tava no Facebook. Não tem o que fazer mais. Então eu acho que ele pensou que o cara tava simplesmente filmando, não estava enviando ao vivo pra internet, né? E aí ele... Por isso que ele foi com toda essa truculência pra cima do cara na intenção de tomar o celular e apagar o vídeo, né? Acho que depois ele não conseguiu porque já tinha enviado o negócio, não teve acesso ao Facebook do cara. E aí quando o candidato Averdo chegou lá, eles discutiram e ele... Tipo, beleza. Então toma-lhe quatro tiros, né? Bom, o cara ficou aí dois dias, né? Ficou alguns dias fugido. Agora se entrega, né? Foi dia 24, agora nós estamos dia 28, né? As negociações estavam há dois dias. Agora se entregou com prisão preventiva. Bom, vamos aguardar pra ver qual vai ser o resultado desse camarada, né? Vocês já sabem, né, gente? Gente, ó, o pessoal aí de patrocínio. Eu achei legal também foi o irmão dele, né? O irmão dele, a forma que ele, né? Chegou lá e foi justificar e tudo, né? E falar que não sabia onde o irmão estava e aquela coisa toda, né? Mas ainda fiz a propaganda política eleitoral dele. Então, gente, ó. A obra irregular pra beneficiar o prefeito. O irmão do prefeito vai lá e assassina o opositor porque mostrava uma obra irregular. Isso me lembra bem os irmãos Gomes. Não tô dizendo que eles assassinaram ninguém, mas é que eles agem com essa truculência pra ganhar voto. Então, cara, não vale a pena você votar. E olha que o cara tá querendo se reeleger, né? Então vocês, cara, votem num prefeito honesto. Num cara que respeita a oposição, né? Enfim, vamos tocar o barco pra frente. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui.